Tô aqui no Boulevard e já cheguei na Melca Genebro, que é figurinha carimbada no DFB Festival. Me conta, Melca, sobre a tua experiência esse ano aqui no DFB Festival 2018. Eu nasci com o dragão, profissionalmente, né? Desde o primeiro ano, tipo, já tava na faculdade, a gente começava a se mexer e trabalhar dentro de camarim, depois eu virei gerente de camarim, passei bons anos fazendo o evento, depois fui como estilista principal e aí fui subindo e hoje me sinto mais confortável em estar trabalhando com as joias. Tenho múltiplos talentos, tipo, desenho, pinto, me invento. É um prazer estar mais um ano, nós temos ainda três dias de evento pela frente, vai ser bem animado. Estamos só no começo. Obrigada, Melca, pela sua presença. E é isso, DFB Festival Manifeste-se.